Fala pessoal, e aí? Tudo beleza com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Mas já vinha algumas pessoas me pedindo por causa de um vídeo meu que eu fiz há um tempo atrás Eu fiz um vídeo mostrando um pouco do meu trabalho Tipo, eu trabalho na área de informática, mas eu digo mais eletrônica Na faixa de tudo que tem a ver com TI, da eletrônica, né? Certo pessoal? Então tipo, tudo que tem a ver com placa, mãe de computador, celular, televisão, tudo isso Eu trabalho com tudo isso, tudo que tem a ver com eletrônica mesmo, DVD, tudo isso Então vamos lá galera, eu vou ensinar uma coisa que eu faço no meu trabalho Pra muitas pessoas, tá ajudando muitas pessoas aí que estão praticamente desempregadas E não sabem como ganhar um dinheiro, uma renda extra Se você tem um pouco de conhecimento na área de informática Ou de informática, vocês vão seguir esse meu conselho E vocês vão ver que dá um dinheirinho bom Eu vou estar ensinando pra vocês um dos meus trabalhos mais principais assim Um dos principais meus que eu faço Que me rende um dinheirinho bom Até ajudou meu irmão e alguns amigos meus aqui Que eu também ensinei nessa área de eletrônica Então vou estar passando pra vocês aí de outras regiões, né? Ou até daqui mesmo de Salvador Pra poder competir comigo na área também, né? Se mora alguém por aqui e já tá fazendo isso, isso é bom também Porque aqui já tem umas pessoas que já trabalham com isso Então galera, vocês vão precisar de quê? Simplesmente seu conhecimento, né? Primeiro seu conhecimento de informática E segundo, dinheiro Vai precisar no máximo o quê? Depende, depende muito galera Você pode ter muita sorte Tipo, vamos lá, meu vídeo anterior Eu tava com 100 reais Fui num lugar de um ferrovéio Consegui uns gabinetes lá Uns gabinetes E eu tive sorte daquela vez, entendeu? O vídeo que eu postei Eu quis postar sobre esse vídeo Pra mostrar pro povo E também tá Tipo, estimulando o povo também fazer isso, entendeu? Eu tive sorte Eu consegui um CPU game, galera Num ferrovéio Que tava com um Core i5 da sétima geração Acho que foi um Core i5 da sétima geração Eu paguei no CPU, galera Só no CPU eu tinha pagado na faixa de 100 reais O CPU Nas duas CPU Eu tinha duas CPU Uma que era uma placa-mãe com processador embutido Uma DR3 com a placa-mãe embutido Daquelas que a memória é de notebook, entendeu? É 133 Então Ela, só a placa Só essa placa-mãe já me rendia já um mês de 100 reais Porque ela tava boa, galera Agora o CPU game me rendeu um dinheiro alto Bem alto, bem alto mesmo O CPU game tinha 4 memórias 4 slots de memória Memória de 4GB DDR3 Gaming, galera Gaming Ela tinha até anticipador Se você ver o vídeo O vídeo logo abaixo Vai estar na descrição Você vai ver o vídeo abaixo aí E também o processador, galera Só isso aí já me rendeu bastante A placa-mãe tava abarreada E a fonte também Tinha uma fonte Uma fonte cosai Tá abarreada Você pode ver o vídeo de baixo aí, galera Não vou dar explicando muito, não Então é tipo assim Depende muito de sorte Eu vou estar explicando um pouco do meu trabalho Se vocês quiserem fazer isso também Vocês fazem, se não Eu tomei muito ferro também Já fui pra esses lugares Já paguei caro em placa-mãe Caro em peças de eletrônico E não tem nada de volta, entendeu? Então depende muito Normalmente eu compro placa-mãe de computador Eu vou ensinar vocês a trabalhar com placa-mãe de computador, galera Entendeu? Vai estar montando o computador Você vai pegar a placa-mãe de computador Vai estar fazendo a limpeza dela A montagem E vender ela E vocês vão ver que realmente dá um lucro Então vamos lá Deixa eu estar explicando aqui Vocês vão estar... Porra, agora me perdi Me perdi Mas é isso, galera É isso, é meu trabalho Vou mostrar pra vocês Aí vocês seguem E vocês vão ver aí Mais ou menos Como eu faço pra ganhar o dinheiro Eu vou agora aqui com 50 reais E vocês vão ver Quanto eu vou lucrar com esses 50 Eu ainda tenho que conseguir os 50 Então vamos lá Faz do papelão aqui essa parada Vamos sair aqui pra vocês verem Tomara que não apareça ninguém Aqui a cooperativa Ela trabalha assim Com caminhão e as porra E eu aqui levando minha caixinha já É... Aí são muitas coisas Tem até galinha aqui Olha, galera Tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Que eu vou fazer um vídeo sobre isso depois Tá vendo aquilo ali? É uma parede de... É tipo como se fosse um projetor de fotos assim Tipo, projeta uma imagem lá na tela É complicado saber sobre aquilo Mas tem uma lâmpada nele Uma lâmpada que... Meu Deus A bicha tem um grau imenso Tipo... Depois vocês vão ver Vou fazer um vídeo sobre ela Olha, tem muitas coisas Vou mostrar Aqui o cara tá fazendo o trabalho aqui Eu não posso mostrar muito Vamos ver se dá pra poder fazer uma filmagem pequena Vou mostrar pra ela macia aqui Pra vocês verem que chega coisas diversas aqui Tem uma máquina de escrever Daquelas bem antigas Um cortador de grama Tá vendo? Aqueles cortador de gramas Vamos ver elas aqui agora Bom, tô dentro de um local aqui Onde fica as CPU, né? Fica muita coisa nessa parte aqui Onde as meninas guardam já separadamente Pra poder vender pra pessoas como eu, entendeu? Aqui o porto meio que caiu Mas vou te mostrar como é a cooperativa lá daqui a pouco Pera aí, vocês vão ver tudo Aí tipo, como eu falei Eu não pego certo tipo de placa Tem placa que eu não pego não Essas daqui de DR2 Elas que estão com aparência melhor Dá pra conseguir um dinheirinho de janelas já Ó, essa daqui é a DDR1 Essa daqui eu não levo Tem mais um ali até guardado Vou dar uma olhada ali Essa daqui eu já não levo Que é a DDR1 O solpete dela é aquele 5, 5, 5, sei lá o nome Não sei Não, é... É 300 alguma coisa Alguma coisa assim O solpete dela tem a fuleiragem Então vou remover essa placa aqui Essa placa mãe aqui E a placa mãe daqui também Chegar tudo lá em casa Vou botar tudo empilhado lá E vocês vão ver como é que vão Vai ficar as coisas, né Eu vou ver aquela dali também Ali de baixo Tem monitor pra porra aqui também Depois eu vou mostrar pra vocês O monitor que tem aqui E muitas coisas que chegaram Tem mais um aqui E um monte de monitor Que provavelmente tá tudo bom Mas eu não preciso de monitor Olha, esse aqui é até grandinho, ó Esse aqui é de... Acho que é de 17 Vou dar uma regra ali Mas eu não vou pegar ele agora Porque eu tô sem dinheiro E eu não quero levar peso, né Tem gente que trabalha com isso Com o carro Mas são as máquinas trabalhando Tem uma máquina ali de prensa De papelão Vamos pegar outra placa aqui Tem outras aqui, ó Qualquer DDR1 Que eu não quero E vamos pegar essa DDR3 Que tá aqui Agora vamos levar tudo pra casa Aqui já tem uma já Mas tem que ver exatamente Como é que vai escolher Essa daqui vai Mari, você tirou mesmo Não foi, Mari? Não Essa daqui tá com o capacitor estourado Essa daqui eu não vou levar não Aí ela vende cada uma dessas aqui De R$10 Cada uma dessas Só vou levar as DDR2 mesmo Que tá com a aparência Um pouco melhor Vou ver as outras ladeiras Vamos lá, pessoal Tirar Um por um das caixas aqui E ver o que a gente trouxe Né Vou botar Vou botar Botando aqui na mesa Vamos lá Começando com Um HD de 80 Ele não é bom Mas se eu for montar um CPU fraquinho Ele pode me servir E tem pessoas que chegam Precisando de HD aqui Né Então eu posso vender esse baratinho Aí pro pessoal Alguns clientes, né Que não tem condição de pagar Nem HD caro De loja, né Então Eu costumo vender uns HD Se tiver bom E eu só vendo com a saúde 100% A saúde do HD tem que tá 100% Senão Se a saúde do HD tiver ruim Não adianta vender Que vai dar problema Os clientes podem chegar até você Então cada HD desse Eu costumo vender de 20 reais Né Mas já tiro dinheiro Já tem 40 Ali se caso tiver bom, né E tem aqui Uma HD de 500 Galera Que a gente pegou lá também HD de 500 Galera aqui Eu acho um dinheirinho bom nele Porque Muitas pessoas precisam Desses HD Pra botar naqueles aparelhos De gravador de câmeras Câmeras dentro de casa, né O pessoal faz gravagem De filmagem Aí muitas pessoas Chegam pra comprar ele Ele tá Semi novinho, né Só limpar aqui, né Testar ele Tiver 100% Galera Saúde Tiver 100% Já é Na faixa de uns 80 reais Que eu consigo nele Tiver 100%, né É Vamos lá Uma placa-mãe DDR2 É Um valor de uma placa-mãe Dessa, galera Na OLX Se tiver boa Na OLX Só o kit dela Com memória Processador e tudo Legalzinha Eu acho um kit desse aqui Tiver toda boa Eu consigo até 150 Tem gente que vende Até mais caro, galera Pode ter certeza Que tem gente que vende Mais caro E consegue vender Tem outra dela também Que tá com aparência Boa, galera Tipo Eu Eu quando vou Nesses lugares Eu procuro ver As aparências Da placa Entendeu Eu vejo A aparência dela Se tá com aparência De novinha Se o capacitor Tá inchado Se tiver Capacitor inchado Eu nem pego Eu não costumo pegar Tá vendo Se o capacitor Tá de boa Eu não costumo pegar Capacitor inchado Por quê? Pelo fato de que Mostra que a placa Toda Inteira Ela já tá Quase barreando Galera, né Então tipo Capacitor Meio inchado Eu não costumo pegar Dependendo desse caso Aqui Que eu vou mostrar Pra você daqui a pouco Tem mais uma dessa Também Ó Só aqui, galera Se tiver boa Só se tiver boa Que eu vou dar Um total de resultado Aqui pra você Eu vou botar preço O mais baixo possível Mas que com certeza Eu consigo achar Nesse valor aí Eu gastei tudo aqui Na faixa de 60 reais Aqui tem essa daqui também A DDR3, né Vou mostrar pra vocês Tá o capacitor inchado Mas essa daqui Tem recuperação, galera Pode ter certeza E outra de DDR3 Também que tá Precisando botar Um negócio aqui Do processador, galera E também Ó, vai cá Se vocês conseguirem ver aí As entradas sata Dela tá barreada Ela é igualzinha Essa daqui Tá vendo As entradas sata Dela ali Dessa daqui Não tem Foi arrancada E normalmente As pessoas Quando tiram De lugares assim De cooperativa De ferro velho Os caras não tomam Cuidado com isso não Então vamos lá Vou dar um preço Mais baixo possível Aqui pra tudo Galera Eu tenho quase certeza Que Quase certeza Que pelo menos Duas dessas placas Vai tá boa Dessa DDR3 Eu não vou Eu vou falar no final Qual delas tava boa Se tava boa Se não tava Mas eu vou chutar Logo em alto Qualquer coisa Eu upo esse vídeo No YouTube E vocês seguem os outros vídeos Beleza Vamos lá Duas dessas aqui Tando boa, galera Eu posso montar CPU na faixa De 250 reais Pronto Posso montar o CPU Completo Digamos assim Posso botar um HD Desse aqui De 80 Mas normalmente Eu não costumo botar de 80 Eu boto só de 300 250 pra cima Tá ligado 250 GB pra cima Vamos lá Duas dessas daqui Tando boa Eu consigo achar 250 Então já é 500 Então já é 500 conto Beleza Aqui Essa DDR3 Aqui galera Ela aqui Tá capacitou inchado Se vocês verem aqui Esses capacitou São inchados E normalmente São os três Os três do mesmo tipo Os três grandes Tá vendo Todos aqui Tá ok Todos aqui Tá ok Mas esses daqui Vão tá inchadinho Tem esse aqui Não tá inchado Esse aqui Mas ele provavelmente Tá ruim Se for trocar Esse aqui Você tá vendo Que esse aqui Tá ruim Tá vendo E esse aqui Também Que é o grandinho Esse aqui Provavelmente Também tá ruim Galera Então é meu Trocar Aí eu vou trocar Esses três E ela ligando Galera Nessa daqui Que é uma DDR3 Já tá com a memória Só na memória dela De 2 GB Eu já acho 40 reais Entendeu Se tiver boa Também tem isso Então É uma DDR3 775 Óbvio Dá pra ver Que é que nem essa daqui Então vamos lá 500 Uma dessa aqui Se eu botar pra funcionar E montar o CPU Acho no CPU 350 Então já dá Uns 850 850 Mais O HD De Vamos botar na faixa Tudo aqui 800 reais Tudo aí Pronto Eu acho que eu consigo lucrar Com isso aqui 800 reais Tudo isso aí Aposta Então Eu volto nos próximos vídeos Pra poder dizer pra vocês Se ela estava boa ou não Agora eu vou tirar uma foto Pra tablet Aí ó pessoal Se liga nisso Liguei aqui Botei a memória 2GB de RAM Ela não é o tipo de placa Que bipa sem a memória Aí eu já desconfiei Todas as 3 Assim eu falei Não Eu tenho certeza Que essas placas Tá boa Eu tenho certeza Botei aqui a memória Liguei Olha só dando vídeo Olha lá pro play Se liga só Só tá pedindo aqui o boot Tá pedindo o HD Placa zero Bala meu irmão Bate certo É isso aí galera Foi como eu falei Aquele valor mesmo Pra tudo aí É Deu certo Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal galera Vai ter mais vídeo ensinando pra vocês aí Trazendo mais passos Trazendo mais vídeos Sobre coisa aí de sucata Pra quem gosta desse tipo de conteúdo aí Que vai ter muita gente querendo Se inscreva no meu canal Se tiver alguma dúvida Pergunte lá pra mim no Instagram Ou então aí nos comentários mesmo Deixa um comentário aí Pra ver o que vocês querem ver mais Olha galera Tá vendo Vou desligar Vou desligar não Só vou reiniciar aqui pra você ver Vou reiniciar aqui Vou dar uma reiniciada aqui Reiniciar aqui Pronto reiniciei Vamos ver a máquina ligar Vocês veem que ele tem nada feio aqui Ó Dá reiniciada Ah vai ligar Vai ligar Espera aí Ó ligou Deu sinal Bipou ali Olha lá ó Deu só galera É isso aí Toda boa Vamos montar aí Três gabinetes e vender É isso Falou Tchauzinho